Com o freio que a galera vai fechar 50 pra prefeito Rio vai mudar Com o freio que a galera vai fechar 50 pra prefeito Rio vai mudar Ele já foi ameaçado e nunca se calou Nas escolas e presídios ele já ensinou Agora para o Rio uma proposta é diferente Um governo que pensa como agente Sempre o prefeito governo melhor Juntos sabemos que não estamos mais sós Ele veio pra desatar todos os nós Pra dar força ao povo com sua voz Com o freio que a galera vai fechar 50 pra prefeito Rio vai mudar Com o freio que a galera vai fechar 50 pra prefeito Rio vai mudar Com o freio que a galera vai fazer Legenda por Sônia Ruberti